Salve brilhantes, como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilos? Espero que sim, hoje temos mais uma batalha do Bey de Catraca e hoje eu quero colocar o Bey de Catraca contra a Fênix. Por quê? Primeiro porque é um Bey parecido com o Monster Hunter. Então é um Bey legalzinho. Segundo que Fênix tem lixa. Então eu quero ver se vai sair mais faísca. Contra Monster Hunter já saiu um monte de faísca na batalha passada. Quero ver agora se colocar um Bey com lixa, se vai fazer diferença. Eu vou até trocar a ponta, porque eu quero que esse Bey aqui gire mais ao invés de ter mais ataque. Aí, uma ponta mais de resistência e um pouquinho mais alta do que a amarela. Vamos lá. Bora começar então. 3, 2, 1, let me rip. Tá, Fênix na arena. E vai entrar, obviamente, o Bey de Catraca. Nossa Senhora! Ok. De início eu diria que sim, que faz ainda mais faísca se tiver a lixa. Mas vamos ver eles se encontrarem mais vezes. Tá tendo um problema aí. Que o Fênix ficou de um jeito agora que o Bey de Catraca não tá conseguindo fazer muita coisa. Mas vamos ver. Parece que vai mudar isso, hein? Vamos ver aqui. Ou não? Ou não? Ou não? Fênix vai ganhar? Fênix vai ganhar do Bey de Catraca? Eu só tava vendo se isso aí é mais faísca, mas nós vamos ter um vencedor aí, um campeão? Ou não? Não, não. Fênix perdeu. 1 a 0 para o Bey de Catraca. Bora pro próximo round. Mas na primeira pancada saiu bastante faísca, hein? Gostei. Vamos lá. 1 a 0 para o Bey de Catraca. Próximo round. 3, 2, 1, let me rip. Nossa. Tão melhor essa ponta maior. Vamos ver agora, hein? O Bey de Catraca com certeza não gostou de dar toda a resistência que o Fênix teve. Mas também que não tá fazendo muita diferença agora, né? O Fênix tá indo na mesma estratégia da outra vez. Foi algumas vezes pra perto. A gente viu algumas faíscas. E agora o Fênix tá mais cuidadoso. Tá lidando bem com o também de Catraca, o Fênix. Mas não tá saindo tanta faísca, né? No fim das contas não tá pegando tanto, assim, a lixa. Parece que nessas batalhas, assim, nas primeiras pancadas sai bastante faísca, mas depois fica tudo calmo, acontece nada. Parece até o Brasil, feijoada, nada acontece. Se bem que o Fênix faz esse negócio de chegar perto, assim, e acaba tomando essas pancadas que ele fica todo inclinado... Acabou perdendo de novo. 2 a 0 pro Bey de Catraca. Se bem que essas batalhas, elas estão mais acirradas do que contra Monster Hunter, né? Só que o Fênix é muito mais resistência. Vamos pro próximo. Bora lá. Terceiro round. 3, 2, 1. Let's rip! Eu adoro poder rodar o Bey de Catraca um pouco mais forte. Agora eu joguei... Como vocês puderam ver, eu joguei o Fênix um pouco mais torto, pra ver se faz alguma diferença. Mas... Ai, que estranho, velho. O Fênix até parece que viu isso e falou... Não, 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 não. Não vai fazer eu perder, assim, desse jeito, não. E tá meio que se ajeitando. Mas ele vai chegar perto do Bey de Catraca? É o que tá acontecendo das outras vezes também. Ele vai chegar perto do Bey de Catraca? E o Bey de Catraca vai conseguir encostar nele e fazer ele perder o equilíbrio. Ele fica completamente torto, ó. Ó, ó, ó. Começa. Olha lá. Ele fica muito torto. Tadinho do Fênix. É, acabou tomando uma pancada fatal, afinal. E o Bey de Catraca leva mais uma batalha. Parece que essa ponta aí, a ponta de creme junto com a ponta do Bey piratinha do Mercado Livre, tá sendo uma combinação perfeita. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele like, isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos em tudo quanto é lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e fui! Tchau, tchau, tchau. Música